Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Campos, professor de inglês há quase 20 anos, e hoje nós vamos tratar aqui, dentro do projeto Ligadíssimos no Enem, de um pouquinho mais de inglês para o Enem, mais um tópico de gramática para compreender textos. E o tópico de hoje, como vocês podem ver, é o Continuous Tenses, são os Continuous Tenses, ok? Vamos lá, vamos entender de que se trata. O que é o Continuous? O Continuous é um aspecto verbal, certo? Existem outros aspectos verbais, como Perfect ou Immediate, certo? Continuous ou Progressive, outro nomezinho do Continuous, Progressive. E o Perfect, a gente comumente encontra nos nomes dos Tenses, dos tempos. Então, apesar de eu ter falado Continuous Tenses no início, é porque esse aspecto, ele está associado, certo? A alguns Tenses, como por exemplo, o Present Continuous ou o Present Progressive, em que o Present é o Tense, o tempo, e o Continuous é o aspecto, certo? E esse aspecto, ele funciona como? Esse aspecto vai converter um evento compacto, limitado e findo em um processo um processo difuso, ou seja, um processo sem limites precisos, sem limites precisos no sentido de início e fim, esse tipo de limite, tá certo? Irrestrito e em andamento, ou seja, em progressão. Daí esse nome de Continuous, né? Progressive. Em inglês, a construção do Continuous, né? Que é bem comum, existem outras muito comuns, mas nós vamos tratar hoje dessa construção aqui, predominante, que é marcada pelo auxiliar be, aquele verbo be, né? Que a gente conhece, to be, do ensino fundamental, antes do verbo e pelo sufixo ing no verbo, certo? No verbo principal. Lembrando que esse verbo be é um verbo que vai, que vai se auxiliar, apesar de ele receber a marca do tempo, né? E o outro verbo principal vai receber o ing. Por exemplo, she is singing. Esse she is singing é o Present Progressive, certo? O Present Continuous. Ela está cantando em que o is é o verbo be, né? No presente, terceira pessoa do singular. E o singing é o verbo com a marca do Progressive, que é o ing, ok? She will be singing. O future Progressive, certo? Futuro progressivo, ela estará cantando, ok? Que em português a gente também tem uma construção parecida e que às vezes é tão usada que se torna um vício de linguagem, né? O gerundismo. She was singing. Esse she was singing é o passado contínuo, o Past Progressive. Ela estava cantando. O Progressive confere uma perspectiva de estado ou condição a um verbo que, sem o Progressive Aspect, seria apenas uma ação. Vamos ver o exemplo. Vamos comparar aqui. He cut the steak com He was cutting the steak. Em he cut the steak, o verbo está no, a ação, né? Está no Past Sample, no sample past. Não é Progressive. E é simplesmente um evento em que eu observo que ele já terminou, está concluído. Ele cortou o bife. É esse que está ali. Já na outra frase, he was cutting the steak, ele estava cortando o bife. Quando eu observei, quando eu gravei, quando eu observei a cena, ele estava ocupado com o corte do bife. Então, não é simplesmente uma ação que aconteceu. É uma situação em progressão. Ele estava naquele estado de ocupado, né? A condição de ocupado com o corte do bife. A gente pode observar nessa imagem aqui que nós temos duas perspectivas. Uma perspectiva que não é Progressive, que é Bounded, ou seja, que é limitada, e que, portanto, ela é... tem um limite de início e de fim. Vamos observar aqui que nesse Time Flow, ou seja, nesse fluxo, nessa corrente de tempo, nós temos um evento, esse retângulozinho, que está no meio desse fluxo de tempo. Nesse Bounded, nessa Bounded Perspective, nessa perspectiva limitada, a posição da minha lente, ou seja, a minha posição enquanto observador do evento, é de alguém que está mais afastado. É uma posição privilegiada, de observação privilegiada, mas está mais afastada. Por isso, o ângulo é mais estreito, certo? Narrow Angle. Já na perspectiva progressiva, Progressive Perspective, o ângulo, ele é mais amplo, wide, o ângulo é maior. maior. Então, o evento, o retângulozinho que representa o evento, nessa Time Flow, ele está mais perto de mim. A posição da minha lente, a minha posição enquanto observador, me ajuda a observar os detalhes desse evento, certo? Eu não consigo observar, percebam aqui, para mim, não interessa, ou seja, não interessa para mim o início e o fim, esses limites, quando eu me aproximo. A minha intenção é ter mais detalhes, é dar um detalhe, né? É ter mais proximidade desse evento, tá certo? Então, o Continuous ou Progressive dá uma noção de proximidade, como se o observador do evento estivesse num ponto de observação mais próximo, certo? Com um ângulo privilegiado e maior, com todos os detalhes da cena visíveis. E também, o Progressive, esse aspecto, estabelece uma noção de simultaneidade, em vez de sequencialidade. Ou seja, em vez de dar uma noção de sequência, aquela coisa de que eu estou falando, me expressando, com o presente contínuo, com o futuro contínuo, com o passado contínuo, por exemplo, com o Progressive aspect em geral, essa coisa aí está acontecendo no momento da fala ou pelo menos começou e no momento da minha fala ainda não terminou. Vamos comparar. que significa, depois de que ela chegou em casa, eu assei um bolo para ela e nós tivemos uma refeição maravilhosa. Nós temos três ações aqui, ou três eventos em sequência. Certo? Primeiro um, primeiro ela chegou, depois eu assei, depois nós fizemos a refeição. Vamos observar aqui o próximo exemplo. When she came home, I was baking a cake for her. Then we had a wonderful meal. Quando ela chegou em casa, eu estava assando um bolo para ela. Então, nós tivemos uma refeição maravilhosa, nós fizemos uma refeição maravilhosa. ou seja, I was baking a cake não está seguindo a sequência. Na verdade, quando ela chegou, ela me pegou no meio desse evento, ou seja, no meio de assar o bolo para ela, enquanto eu estava assando. Certo? Ou seja, não é mais uma sequência com três partes, ou três ações, três eventos em sequência. Certo? Na verdade, eu até preciso desse then, T-H-E-N, para continuar, para dar essa ideia de sequência que foi quebrada com essa oração I was baking a cake for her. Ok? Agora, nós vamos para alguns exemplos de orações construídas com esse aspecto. Certo? o aspecto continuous. Vamos aqui, o present progressive. Para esse present progressive, eu dei um exemplo de afirmativa, negativa e interrogativa, só para ilustrar. Vamos lá. She is reading a book. Significa ela está lendo um livro. Percebam que nós temos aqui o verbo be conjugado, certo? Ele está na terceira pessoa do singular e no presente. E reading, que é o verbo principal com a marca do progressive que é o ing. I'm not complaining. Aqui o I'm, é o I am, esse am aqui só com um Mzinho. Ele é o verbo be também no presente, primeira pessoa do singular. Not para negar e complaining, certo? que é o verbo complain, o verbo principal acrescido desse sufixo ing. Ou seja, para você fazer a negativa, é só colocar o not entre o verbo auxiliar e o principal. E uma pergunta feita de um jeito formal. Are you looking for this book? Então, nós temos aqui uma inversãozinha simples e muito comum. O sujeito passa a vir depois do verbo auxiliar. ok? Então, are you looking for this book? O verbo be e o looking for, o looking com o Mg, looking for significa procurar. Você está procurando este livro. Aqui, duas formas de respostas curtas. Yes, I am e no, I'm not. Yes, I am na afirmativa. Sim, estou. No, I'm not. Não, não estou. Negativa. Future progressive. Oh, she loves to play the guitar. If you call her now, she will be playing for sure. Ou, ela ama tocar violão. Se você ligar para ela agora, ela estará tocando. Com certeza. Então, para você fazer essa previsão, no presente, aqui, é muito comum você usar o future progressive. ela estará tocando, que é o verbo principal, com a marca do ING, com o ING, que é a marca do progressive, o be aqui, e o eu jogando esse be aqui para o futuro. Past progressive. When I looked up, she was smiling. Quando eu olhei para cima, she was smiling. Ela estava sorrindo. was é o verbo be, no passado. E smiling, o verbo principal, acrescido do ING, que é a marca do progressive. Habitual, progressive. Habitual, progressive. Esse, esse tense aqui, menos falado, ele não tem uma forma própria, mas ele tem um sentido próprio, logicamente. Sempre que eu a visito, em qualquer momento que eu a visito, ela está sempre lendo novelas, romances, novelas. Então, ela está lendo novelas. Ela está sempre lendo novelas, não significa que é sempre, sempre ali, ao pé da letra, pode ser uma hipérbole, um exagero, que é muito comum, muito frequente que ela esteja lendo quando eu a visito. Certo? Então, aqui é um hábito com esse aspecto progressivo. Aqui estão nossas referências. O English Grammar, isso aqui é bem mais profissional, mais para linguistas e professores. E o Murphy English Grammar in Use, eu até recomendo, é muito bom, me ajudou bastante quando eu era aluno e pelo menos as versões que eu conheço vêm com a respostinha lá atrás, no final. Você pode consultar. Certo? Queridos, muito obrigado pela audiência, pela atenção e em casos de dúvidas, coloquem aí nos comentários no YouTube. Até a próxima!